Bíblia na mão, no coração e pé na missão. Jesus nos deixou um dos maiores tesouros, o mandamento de amar o irmão. Ah, mas também é a coisa mais difícil, não é verdade? Vamos amar o nosso próximo, porque o outro merece o melhor de mim. Tão importante é o outro que Jesus nos ensina a deixar o altar e primeiro ir reconciliar-nos com o outro, com o irmão. Os santos nos dizem, se estás rezando e alguém bate na porta, deixa a oração e vá atender o irmão. A profundidade do amor fraterno. O outro é mais importante do que eu, ele é o primeiro, ele é o centro, ele é o maior. Vou olhar para os interesses do outro, o mundo seria bem diferente. Em nosso amor fraterno é Deus que está sendo glorificado e promovido, porque o meu amor é sacramento do amor de Deus pelo meu irmão. Então, é bom ser importante, mas mais importante é ser bom para os outros. O amor não passa. E do outro, só se fala bem. O outro é o maior diante de Deus, é uma pérola preciosa, é um cristal finíssimo, é um tesouro valoroso, é ouro, é prata refinada. Onde está o teu irmão? Essa é uma das primeiras perguntas da Bíblia. E nós sempre temos a tendência de fugir do irmão. Nosso Papa diz, não, aproximar-se, aproximar-se e amar os outros com gestos, não só com palavras. Como faz bem a gentileza, a misericórdia, o elogio? Tudo isso está naquela figura do bom samaritano. Ninguém amou melhor do que o bom samaritano. Por isso, no amor ao próximo, não julgar, não condenar, não desprezar, não humilhar. Para o outro, perdão, a promoção, a elevação, porque a vida é assim. Quanto mais amamos nossos irmãos, tanto mais vamos nos convencer do amor de Deus por nós. O amor salva a humanidade. O amor nos garante a eternidade. O amor é o mandamento mais acertado para todos os problemas sociais. Amemos-nos como Jesus nos amou e fique com Deus.